Já tô aqui do lado de uma das coisas que você mais queria, né? Que é a televisão pro Arthur. Arthur ganhou quantas televisões? O Arthur, ele foi muito honrado pela população. Tenho só a agradecer, Cristal, que ele ganhou sete televisões, meu filho. Sete. E essa aqui você já colocou aqui na sala, já tá ligadinha na Record. Já pra ele, somos fãs da Record. Não vamos mais, nunca mais assistir outro canal. Porque a Record honrou, meu filho. Eu só tenho a agradecer mesmo, Cristal. Michelle, conta pra gente que aquele dia que eu tive aqui era uma situação totalmente diferente do que você tá vivendo hoje, né? Era uma situação de necessidade, de você não ter alimentos, de você não ter o remédio do Arthur. Desde aquele dia, o que aconteceu na sua vida? Tudo modificou, Cristal. Agora tudo tá maravilhoso. Meu filho tá medicado, ele tá com alimentação, ele pode escolher o que ele quer. E dia da Páscoa foi a melhor Páscoa pro meu filho e pra mim também. Eu só tenho a agradecer a população. Foi uma ação do bem pro meu filho, porque ele é autista. E tudo deu certo pro meu filho. A população se sensibilizou mesmo. E teve pessoas assim que me deixou com o coração partido mesmo, de tanto amor que eu fiquei. O que você sentiu quando a matéria foi ao ar? Aqui, ó, o Arthur tá pra lá, tá pra cá, né? Arthur tá feliz, tá sorridente. Então, menino, tá completamente diferente daquele dia, né, Michelle? Totalmente. Tá agora, tem o que comer, tá feliz. O que você sentiu quando a matéria foi ao ar? Que as pessoas começaram a te procurar? Que foi tanta loucura que os telefones da TV não paravam, porque muita gente querendo falar com você e acabou que a gente fez uma corrente do bem pra tentar chegar tudo em você. Como que foi pra você? Foi um sucesso, Cristal. Foi um sucesso mesmo, assim, porque eu fiquei até meio, assim, eufórica, porque foi tamanha, tantas ligações, tantas pessoas se sensibilizando e mandando mensagem, ligando a minha mãe. E tudo foi maravilhoso. Deus fez uma corrente do bem, foi um sucesso. Eu tenho só a agradecer. A Silvia, então, a Silvia riu de mim, gente, que eu não tava conseguindo falar. Silvia é porreta, né? Mas por causa que congestionou mesmo, Cristal. É, né? Eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito feliz. Foi gente dos Estados Unidos, de Portugal, Ribeirão Preto, foi Goiânia, Bela Vista, foi todo mundo. Michelle, vou entrar aqui no quarto do Arthur, vem aqui comigo. Aqui estão as outras televisões que o Arthur ganhou. Essa pequenininha aqui, a gente vai mostrar pra vocês, era a antiga que não funcionava. Era a antiga que não funcionava. Não funcionava. E essas outras aqui são as que o Arthur ganhou. E agora tem até televisão no quarto, na sala. Tem até no quarto, na sala, e estamos um sucesso mesmo. Eu vou fazer uma doação pra minha mãe e uma pro meu irmão, porque eles estão sem também. Então, foi uma ação do bem, tanto aqui na minha casa, pros vizinhos, eu já ajudei com alimentação. Já doei até uma televisão com conversa pro meu vizinho. Então, assim, gente, foi um sucesso. A Record, realmente, é a melhor televisão pra mim. Tô curiosa pra saber como é que tá a cozinha da Michelle. Bora lá, vamos lá. Posso abrir a geladeira? Posso abrir a vontade. Porque eu lembro que você mostrou, a geladeira tava vazia. Tava. Bradoque, chega aqui pertinho da geladeira. Eita, mas a Páscoa aqui foi recheada, Michelle. Foi só vitória, foi só maravilha, viu, pro meu filho. Que bênção, Michelle, olha. Tem coisa aqui no congelador também? Tem também, pode abrir, pode abrir. Eu tô toda atrevida agora, que eu já tô de casa, já vou abrir na geladeira. A gente pega intimidade com a pessoa quando a gente abre a geladeira da casa dela. Já tô na intimidade. Olha, Michelle. Michelle, tem sorvete, Michelle. Tem sorvete, tem tudo, Cristal. Que delícia. Eu só tenho a agradecer, gente, porque isso nunca aconteceu na vida do meu filho. Michelle, agora me conta aqui. Ganhou tudo isso e eu fiquei sabendo que tem din-din na conta. Afinal de contas, você estava com algumas despesas atrasadas, algumas contas atrasadas, o remédio do Arthur tava atrasado. Tem din-din na conta pra pagar tudo isso agora? Tem dinheiro agora. Tá sobrando, Cristal. Sobra não, dinheiro não sobra, não. Hoje eu estou sentindo uma emoção diferente, Michelle, porque aquele dia, acho que falta palavras pra gente que tá aqui vendo a sua luta, a sua luta com o Arthur, o seu drama, a sua necessidade. E eu acho que às vezes falta um pouquinho de palavra pra gente. Hoje tá sobrando palavras pra mim, eu acho que pra você também, tá sobrando sorrisos. Tô vendo que o Arthur tá mais calmo hoje, né, ele não tá com aquela agitação que ele estava sem os remédios, sem o que comer. Eu acho que isso vem de Deus, muito de Deus, da força que você tem, com Deus, da fé que você tem e das pessoas, claro, que nos ajudaram, que ajudou você, que atendeu o nosso pedido. E eu espero que agora você faça bom uso desse dinheiro, faça bom proveito dele. Vou trabalhar, vou... Que o Arthur assista muita televisão e que vocês dois prosperem muito e muito mais na vida de vocês. Eu só tenho a agradecer, Cristal. Eu não sei nem assim, com palavras, mas em orações e Deus vai iluminar cada pessoa que esteve envolvida nessa ação pro meu filho, porque a vida dele mudou demais, então assim... É um choro de felicidade hoje. É de felicidade mesmo, porque meu filho é um menino puro, ele é autista, ele merece, né, essa atenção e eu como mãe, eu me dispus a lutar por ele, por essa causa e eu agradeço a sociedade. A Silvia, um abraço mesmo de coração, a Oloares, a todas as pessoas da equipe da Record. Ó, e agradece mesmo a equipe, porque a equipe toda ali, ó, se empenhou em achar o telefone da sua mãe, em correr atrás dos vizinhos, porque todo mundo tava atrás de você naquele dia, então foi uma equipe maravilhosa, a equipe da Record. Eu agradeço a equipe demais, gente, eu sensibilizei com vocês, são todas as pessoas humildes e Deus vai honrar que a gente vai vencer essa pandemia com bem.